Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Essa é a aula 2 da nossa correção de língua portuguesa para os oitavos anos e a nossa segunda aula, segunda e última aula sobre o gênero narrativa de enigma. Eu sou o professor Rodolfo e o prazer é todo meu em acompanhar vocês nesses estudos. Vamos lá? O objetivo da nossa aula de hoje, essa segunda aula sobre narrativa de enigma, é bastante direto. A gente vai corrigir as atividades de duas sessões, as duas últimas sessões referentes ao texto 4 da apostila de língua portuguesa dos oitavos anos, a mulher de vermelho. Essas sessões, os exercícios estarão só para você conseguir se localizar na sessão atividade de pesquisa e hora da leitura. Vamos lá? Antes de tudo, a gente precisa só amarrar a deixa que eu mesmo deixei, que eu mesmo plantei na nossa primeira aula sobre narrativa de enigma. Na nossa primeira aula, a gente falou sobre como o autor brasileiro do conto, se eu fosse Sherlock Holmes, tinha se inspirado num autor britânico chamado Arthur Conan Doyle, criador do personagem mais famoso da literatura policial, da narrativa de enigma mundial. Só que no final da última aula, eu cheguei a contar para vocês que o próprio Arthur Conan Doyle, por sua vez, se inspirou grandemente, fortemente na obra e na literatura de um outro grande autor desse mesmo gênero, o americano Edgar Allan Poe, autor de outras obras, de muitas obras, entre elas O Corvo, a sua obra mais famosa. O próprio Arthur Conan Doyle atribui ao Edgar Allan Poe a responsabilidade por preencher um vácuo na literatura. Até que esse autor chegasse, não havia na literatura uma importância muito grande dada ao gênero policial. Não havia, até esse momento, histórias de detetive. Portanto, a gente também deve o nosso muito obrigado ao Edgar Allan Poe para que histórias do gênero, histórias envolvendo suspense, horror, mistério, tivessem chegado e se popularizado da forma como aconteceu e chegado até nós até hoje. Tá certo? Vamos para a nossa correção? Então, o texto dessa aula vai ser A Mulher de Vermelho. Esse é o nosso texto base, o nosso texto central. Antes da gente começar a corrigir propriamente os exercícios, cabe a gente contextualizar rapidamente o texto e a autora do texto. A gente precisa fazer justiça a essa mulher que compõe, junto com o Arthur Conan Doyle e com o Edgar Allan Poe, esse grande trio de mestres do crime, de mestres do suspense. Portanto, A Mulher de Vermelho, o conto A Mulher de Vermelho, foi escrito por uma autora também britânica chamada Agatha Christie. Sim, pessoal, a Grã-Bretanha nos deu de presente, nos presenteou com muitos escritores fantásticos. Portanto, a Agatha Christie é essa autora que a gente vai se concentrar hoje e as histórias dela se popularizaram de uma forma tão significativa no mundo que ela ficou conhecida pela alcunha Rainha do Crime. Interessante, né? E só para vocês terem ideia do impacto da obra da Agatha Christie, a obra dela, os livros que ela escreveu, já foram traduzidos para mais de 100 idiomas e esse número ilustra o alcance que a obra dela atingiu ainda, enquanto ainda ela estava viva. Bom, nessa história A Mulher de Vermelho, só para que você tenha tempo para lembrar do que acontece nessa história, vou contar em linhas gerais o tema central desse nosso conto. A gente tem um narrador-personagem que é um detetive e que é chamado para investigar as circunstâncias envolvidas na morte de uma mulher que está vestida de vermelho, por isso o título do conto, é uma morte que acontece num bairro aparentemente tranquilo. E, gente, só de observar essa sinopse da história, a gente já consegue perceber aí os quatro elementos fundamentais da narrativa de enigma. Você lembra quais são? Antes da gente continuar a correção, vamos lembrar comigo quais são essas quatro características? Olha, o detetive foi chamado para investigar circunstâncias misteriosas envolvendo a morte de uma mulher. Pronto, eu tenho aí o meu enigma. Para saber se uma história pertence ao gênero narrativo de enigma, eu preciso, portanto, ter como ponto central, como ponto de partida, um enigma. Eu preciso ter um mistério que precisa ser resolvido. Essa é a primeira característica. A segunda característica. Se eu tenho um mistério, eu preciso, consequentemente, de alguém capaz de resolvê-lo. Essa pessoa que estudou para isso, que foi preparada para isso, é o detetive. E esse detetive não é um mero observador dessa história. Ele narra essa história, mas participa ativamente dela, buscando resolver o seu crime. Buscando resolver, desculpa, o crime contado no nosso conto. A terceira característica. Para que esse detetive consiga resolver esse mistério, ele precisa se apoiar no uso da lógica, no uso de um método de observação e interpretação de fatos, de pistas. E aqui eu já amarro a terceira com a quarta característica. O uso da lógica e a existência de vestígios ou pistas que juntas vão contribuir para a elucidação desse enigma, desse mistério. Fizemos uma revisão de narrativa de enigma novamente. Vamos partir para a correção. Eu dividi aqui a primeira sessão, a atividade de pesquisa, em duas partes. E vocês vão perceber que a sessão hora da leitura também está dividida em duas partes. Aqui tem algumas pegadas que podem nos ajudar a entender um pouco melhor o contexto de produção, tanto desse conto, quanto do gênero narrativa de enigma em si. Nas três primeiras perguntas dessa sessão da apostila, a gente convidava vocês a pesquisarem um pouco mais sobre o gênero e sobre os autores que mais se destacaram dentro desse recorte temático. A primeira pergunta pedia que vocês investigassem quem foi uma outra autora junto de Edgar Allan Poe e Arthur Conan Doyle que se destacou no gênero do crime, no gênero narrativa de enigma. Ora, a Agatha Christie a gente já viu nesse slide anterior. Quais são algumas das suas obras mais significativas? Assassinato no Campo de Golfe e Assassinato no Expresso do Oriente. Dica, esse último livro, Assassinato no Expresso do Oriente, ganhou uma adaptação para o cinema relativamente recente. Convido vocês a assistir. O detetive criado pela imaginação da Agatha Christie, tão famoso quanto Sherlock Holmes, é o detetive belga Hércule Poirot, um detetive brilhante, dotado de uma série de habilidades dedutivas e lógicas que fazem toda a diferença no momento de elucidar crimes bastante misteriosos. Bom, a sequência de perguntas que a gente vai corrigir agora estão concentradas na nossa compreensão e na sua compreensão sobre o gênero narrativa de enigma. Vamos para elas? A pergunta número 4 pergunta para vocês qual é a finalidade, qual é o objetivo, qual é a função social do gênero narrativa de enigma. Gente, a narrativa de enigma tem como função, objetivo ou finalidade envolver você, leitor, ou envolver eu, leitor, porque eu sou um consumidor desse gênero, numa trama cheia de mistérios, onde no ponto central eu tenho um crime que a partir das pistas deixadas pelo criminoso vai ser possível ser elucidado ao final pelo detetive. Tá certo? A que público se destina esse tipo de história? É a próxima pergunta. Ao público que gosta, que se identifica com esse gênero narrativa de enigma. A gente sabe que esse gênero não é para todo mundo, não é para todos os gostos, tá certo? Onde a gente pode encontrar textos pertencentes a esse gênero? Em livros e sites de internet. Portanto, para amarrar a próxima resposta, lembrem-se, qual é o ponto de partida da narrativa de enigma? A narrativa de enigma tem como ponto de partida um fato misterioso, um fato geralmente criminoso que aconteceu fora da lei que vai gerar uma série de desdobramentos e consequências para a nossa história. Bom, reforçando a próxima pergunta, quer saber o que histórias pertencentes à narrativa de enigma envolvem? Envolvem situações-problema que vão ser desvendadas através de pistas deixadas ao longo da narrativa. Geralmente, o que dá o ponto de partida para esse cometimento de crime? Geralmente, uma discussão, uma personagem que apresenta problemas de personalidade, um crime que foi cometido. Próxima pergunta, esses criminosos, onde eles estão? Para nossa surpresa, geralmente, eles estão próximos da vítima e se apresentam como sujeitos de confiança. E as vítimas? Quem são, pessoal, nesse tipo de história? São quase sempre pessoas em situações de vulnerabilidade e que confiam em demasia e em excesso nos seus algozes. Nas histórias pertencentes à narrativa de enigma, a gente tem pistas? Ou existem crimes perfeitos que não deixam pistas? Existem crimes perfeitos, mas geralmente eles deixam pistas ou vestígios. É a partir daí que os nossos detetives irão investigar. A gente está caminhando para o final da nossa aula, onde a gente vai entender agora, na sessão Hora da Leitura, um pouco mais sobre o contexto de produção do conto Uma Mulher de Vermelho. A primeira pergunta quer saber o seguinte de vocês. Será que esse conto pode ser considerado um conto de enigma? Como a gente já viu, sim, porque ele apresenta as quatro características fundamentais desse gênero. Ele apresenta um crime, no decorrer da narrativa, observam-se as pistas deixadas pelo infrator, nós temos um detetive que usa da dedução e do raciocinológico para resolver. O que o detetive, ao examinar o cadáver, encontra? Ele encontra uma chave com o nome da suposta vítima gravado, uma bolsa de cetim preto, um frasco de perfume sem rótulo, prestem atenção com esse item, ele vai ser fundamental já já, e um batom vermelho. A terceira pergunta pede que vocês descrevam como é essa mulher? O que a gente sabe sobre ela, olhando para o seu cadáver? Não muito. A gente sabe que ela trajava um vestido vermelho, bem decotado, e um casaco cinza, para protegê-la do frio. Além disso, ela estava bastante maquiada. A quarta pergunta quer saber de vocês o seguinte. Ao analisar a cena do crime, o que foi possível deduzir? Primeiro, que as marcas de pneus eram recentes. O pneu não estava sujo, as marcas, não havia vestígio de solo, diferente do solo do jardim onde o corpo foi encontrado, não havia pegadas, ao contrário do que a minha imagem indica, e a suposta mulher de vermelho teria morrido instantaneamente, provavelmente de um mau súbito. Essa é a última parte da nossa aula. E aí, essas últimas perguntas são as seguintes. A pergunta número 5. Por que o legista se surpreende com a hipótese de envenenamento dessa mulher? Porque ao examiná-la, ele percebe que não havia indícios de que ela teria ingerido alguma substância venenosa. Por isso que quando alguém, a especialista Melissa Harvey, traz essa possibilidade, ele se surpreende. E isso é a nossa deixa para resolver a questão 6. Quem é que resolve o crime? A especialista Melissa Harvey, que trabalha provavelmente nessa mesma equipe de profissionais. Qual era o grande enigma? A mulher de vermelho morreu tomando, ingerindo um veneno? Não. O veneno foi, de forma muito sorrateira, inserido num frasco de perfume sem rótulo, e a cada momento que ela usava o perfume, ela se envenenava. Essa substância entrava na sua corrente sanguínea e causava o efeito que a gente já sabe qual foi. Portanto, qual foi o elemento na pergunta 8 que faltou examinar de forma mais cuidadosa, tanto pelo detetive, quanto pelo legista? O frasco de perfume. E o grande mistério, para além do frasco de perfume, quem foi que matou essa mulher? Para se fazer justiça, a gente precisa descobrir quem foi o causador desse enigma. E a gente descobre que a única pessoa que dominaria os conhecimentos científicos e químicos para elaborar essa substância, e que teria motivações pessoais para se livrar dessa mulher, era o chefe do laboratório da universidade, o único homem casado do departamento e que, portanto, teria interesse de se livrar da amante. Essa foi a nossa aula de hoje, a segunda e última aula sobre narrativa de enigma. Até a próxima, onde a gente vai estudar Cordel. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.